Ladra de salto, ela sabe como chegar Toma de assalto, e você nem vai se ligar Mina bandida, sempre disposta a agir Só vive a vida, pensando em se divertir Então deixa, eu sentir o seu sabor Me beija a flor, me beija Com a sua essência pura, seu gosto de loucura linda Foi o que não se acha na floricultura Deixa, deixa com a mente calma Você na minha palma, melhor espécie de toda fauna O quarto vira sauna de essência natural Que você me deixa, com vontade de te apertar E você nunca se queixa, querem te proibir De ficar comigo, e eu não ligo Te dão uns pega, e nós sempre damos um perdido Te enrola o incendeio, na minha cama E no começo era, às vezes agora é todo dia da semana E nem reclama, isso me deixa relaxado Quantas letras já escrevi ao seu lado Primeira vez que eu te vi, tão bom que foi nós dois Você com seu vestido de papel de arroz E depois daquela cena, percebi que você amenizava os problemas Minha flor, eu não me importo se os outros nos olhem Só quero viajar e caminhar sentindo o gosto do seu pólen Então deixa, eu sentir o seu sabor Me beija a flor, me beija Com a sua essência pura, seu gosto de loucura linda Flor que não se acha na floricultura Deixa